Eu tenho certeza que você não sabia disso, foi revelado a sexualidade da Velma lá do Scooby-Doo, deu ruim para o George Martin e foi revelado novidade sobre o novo filme do Mario. Essas e outras notícias você vai ver agora. Fala Nerd, eu sou o Lucas Gale e você está no Galo News e hoje eu trouxe mais notícias para você sobre séries, filmes, jogos, tudo envolvendo o mundo nerd, então não dá bobeira, fica até o final do vídeo e vem comigo. E fale bem e fale mal, a série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder é um grande sucesso da Amazon Prime Video e a segunda temporada já pode chegar agora em 2023. E quem disse isso foi ninguém menos que a chefe da Amazon Studios, Jennifer Salk. Ela afirmou que a empresa vai trabalhar pra caramba para lançar a segunda temporada o mais rápido possível. Mas calma, em entrevista à Variety, a Jennifer revela que mesmo querendo agilidade e urgência dos roteiristas, a série não pode perder a qualidade, então ela vai demorar o quanto for preciso e o estúdio já está trabalhando nos próximos episódios. E depois de 29 anos, enfim, tivemos uma sequência para o filme Abra Cadabra e eu vou te dizer, ele chegou com tudo na plataforma do Disney+. Lançado no final de setembro, Abra Cadabra 2 tornou-se a maior estreia de um filme do Disney+, nos Estados Unidos. Segundo a People, os números vêm da soma das horas assistidas entre a sexta-feira, 30 de setembro e o domingo, 2 de outubro, desbancando os filmes Pinóquio e Doze é Demais. Abra Cadabra 2 tem Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Cat Najime de volta com as três bruxas Sanderson, novamente ressuscitadas e jogadas no mundo moderno. E eu lembro você que o primeiro filme foi lançado no ano de 1993, você já assistiu? Manda aí nos comentários. E antes de continuar o vídeo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já deixou o seu like aqui? Manda o joinha para cá e se estiver conhecendo o canal, sinta-se a vontade para se inscrever e fazer parte dessa bolha de nerds que está cada dia maior. E não é novidade que vamos ter um filme sobre o Mario, né? O Mario Bros. Mas enfim, agora podemos ter uma noção de como será o visual, já que foi divulgado um pôster dele. O filme da Nintendo, em parceria com a Illumination Super Mario Bros., ganhou seu primeiro pôster nessa terça-feira, dia 4 de outubro. E no cartaz, é possível ver o Mario chegando ao Merchant Kingdom, local onde vai acontecer as suas aventuras. A Nintendo fez essa divulgação através do seu perfil oficial lá no Twitter e também revelou que o trailer do filme vai sair no dia 6 de outubro, nessa quinta-feira, às 17h05, durante a apresentação da Nintendo Direct. O filme do Mario é produzido pela Illumination, o mesmo estúdio responsável por Meu Malvado Favorito e Minions, e sua estreia está marcada para o dia 7 de abril de 2023. A série Dumber da Netflix chegou no top 10 das séries mais assistidas na plataforma de todos os tempos. Em menos de duas semanas após o seu lançamento, a série dramática Dumber chegou ao top 10 das séries mais assistidas na Netflix de todos os tempos, sendo transmitido por um total de 496 milhões de horas. Apesar do destaque que a série vem recebendo, muito em parte por causa do desempenho do ator Ivan Peters, a série ainda está sendo bastante criticada. E não apenas os espectadores estão desconfortáveis com o que o programa retrata, mas as famílias de alguma das vítimas de Dumber falaram abertamente sobre o infame serial killer não precisar mais de atenção. A família de Errol Lindsay criticou duramente a série, dizendo que ela trouxe de volta os traumas e sofrimentos vividos por eles. Eric Perry, primo de Lindsay, compartilhou um vídeo no seu Twitter que compara a crise que sua prima Rita Isbell teve na vida real com uma cena da série questionando a razão de reviverem o trauma causado por Dumber às famílias das vítimas. Além disso, Eric relata que eles não notificam as famílias quando fazem isso, e como tudo está registrado publicamente, eles não precisam notificar ou pagar ninguém, e que sua família descobriu sobre a série ao mesmo tempo em que todo mundo. No top 10, a série Dumber está ficando na nona colocação, ficando à frente da quarta temporada de Ozark. E deu ruim por George Martin, hein? O seu novo livro está sendo boicotado pelos fãs depois da acusação de racismo da sua co-autora. Segundo a Variety, o novo livro de George R.R. Martin, chamado The Rise of the Dragon ou Ascensão do Dragão, está recebendo boicote dos fãs da franquia por causa de comentários feitos pela sua co-autora Linda Antonson, que criticou a escalação dos atores negros em Game of Thrones e A Casa do Dragão. Linda Antonson comentou em seu blog que não existem valerianos negros nos livros, e não deveriam existir nenhum nas séries. A autora ainda criticou os fãs por tirarem suas falas de contexto, e afirmando que diversidade não deveria ser priorizada sobre a história. The Rise of the Dragon é assinada por Martin, Hélio Garcia Jr. e Linda Antonson, e chega em outubro às lojas dos Estados Unidos e no Reino Unido. E agora oficial, a Velma de Scooby-Doo é lésbica, e isso foi revelado na nova animação da franquia. O segredo sobre a sexualidade da personagem gay à tona depois que clipes do novo filme Trick or Treat Scooby-Doo viralizaram no Twitter. Em um vídeo inédito, podemos ver a Velma se apaixonando à primeira vista pela designer Coco Diablo. A personagem não consegue conter a sua euforia assim que vê a garota. O mais intrigante é que em 2001, o James Gunn, roteirista do clássico live-action de Scooby-Doo, já tinha comentado que Velma é homossexual, mas nunca conseguiu colocar isso nas telonas. E a CD Projekt Red anunciou que teremos uma sequência de Cyberpunk 2077 e projetos de The Witcher. A sequência de Cyberpunk 2077 ainda não tem um título oficial, mas possui um codinome de Project Orion, e promete entregar todo o potencial do universo de Cyberpunk. Eu espero que não façam igual fizeram com o jogo original, aquela correria toda para entregar uma porcaria. Além disso, o estúdio revelou que trabalha em três projetos envolvendo The Witcher, o já anunciado Project Polaris, um RPG de mundo aberto que dá início a uma nova trilogia da franquia, o Project Canis Majoris, um RPG com foco single player e estrutura mundo aberto que se passa no universo de The Witcher, e o Project Sirius, que promete uma abordagem inovadora do universo de The Witcher, contando uma história inesquecível aos fãs e nova audiência. Lembrando que tudo isso aí ainda não tem uma data de estreia, uma data de lançamento. E essas são as notícias de hoje, já manda aí nos comentários o que você achou, e novamente, eu convido você a se inscrever no canal, deixar o like maroto para ajudar aqui no vídeo, e eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!